Se abraçar, tem cheiro de beijo Só não é bom quando você diz que vai agora A outra é chamar demais Simbora, simbora, simbora Vai dançando o chote Eita Nosso amigo DJ Willis Presente a nossa ameaçadora Eita, simbora E dança, e dança Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa E vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Dá a jogada na mulher Sai que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela E se eu não te vencinho Ela vem me abraçar E é pra sempre assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Então vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Vou fazer amor com ela Vou fazer amor com ela E dança, e dança, e dança, moçada Alô, professor de Sanyonama Beleza, se mora aí Ostrebol ao vivo Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Vou fazer amor com ela Vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Vou fazer amor com ela Dá uma garganta minha mulher Sai que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ele Ela vem me abraçar E é pra sempre assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Vou fazer amor com ela Beleza, se embora é sucesso Eita